Apoio, PZ10 Esportes, a marca que veste campeões, Avenida Pinheiro Machado 508, telefone 3385-2248. IHMC Usinagem, Rua Henrique Abla 50, Vila Matias Santos, telefone 3223-3975. Olá, está começando aqui mais um Passou por Dois Entrevista. Essa semana o nosso convidado é o novo auxiliar técnico aqui da Rinaldi, o Evandro Pérez. Prazer te receber aqui, Evandro. Obrigado por aceitar o nosso convite para estar participando aqui de mais um Passou por Dois Entrevista. Antes de começar, gostaria de falar aqui da loja da PZ10 Esportes, do amigo Fábio Prisigoda, aqui no Curvão, no Canaúm, a Vila Pinheiro Machado, número 508. Uniformes, bolas e chuteiras com descontos especiais para afiliados da Lidesan. E também para qualquer pessoa, em geral, a população em geral que quiser vir aqui conhecer a loja, vários artigos esportivos, bola, jogo de camisa, boné, equipamento para o futsal, só site. Também as chuteiras com desconto de 15%. Vale a pena conferir, só dar uma passadinha aqui na PZ10 Esportes. Antes de começar aqui a entrevista com o Evandro, gostaria de agradecer o pessoal do futsal, principalmente da categoria principal. O pessoal tem elogiado bastante, passou por Dois Entrevistas. Muita gente pedindo, pô, eu quero ir lá, quero dar entrevista lá, quero falar aqui do nosso time também. Infelizmente, é semanal o nosso programa. Ainda não estamos aí com essa disponibilidade de fazer diário, duas, três vezes por semana. Seria muito legal se a gente conseguisse, mas no momento é semanal, então a gente está procurando dar uma revezada. Cada semana vem o time, essa semana vem o Evandro aqui, representando a Rinaldi. E outras equipes também terão as oportunidades aqui de aparecer aqui também, serão convidadas aí em breve. Mas desde já agradeço aí por estar acompanhando. Aí eu passo por Dois Entrevistas e temos recebido aí bastante elogios aí do pessoal. O pessoal tem gostado muito. Bom, Evandro, vamos começar aqui o nosso bate-papo aqui. Primeiro lugar, Evandro, gostaria de saber, quantos anos você está agora hoje? 25. 25? Ah, está novo ainda. Como é que você começou aí no futsal? Você começou como jogador, né? Que posição você jogava, em que clube você jogava? Como foi que começou a sua carreira? Comecei... O primeiro clube que eu peguei na federação foi o Fimiaru. Jogava como ala. E aí... Você morava lá em São Vicente? Eu morava na Zona Oeste, em Santos. É um preparador de goleiro na época, o Bahia, que se chama Bahia. Não sei nem por onde se encontra hoje. Ele me viu jogar e me levou. Aí eu fiquei no Tomiaru, o treinador era o Pintinha, um grande treinador. E daí o Pintinha... Fiquei dois anos, o Pintinha saiu e assumiu o UFC. E levou do Tomiaru com ele três ou quatro jogadores, não me recordo. Eu fui um desses três, quatro que fui para o UFC. Era um time melhor. Eu contava com os jogadores mais qualificados. A gente montou um grande time ali. Eu, Hiroshi, que é conhecido que hoje joga profissionalmente. O Solzinho, lá do Tancredo, que depois saiu do futsal e foi para o campo. Jonathan Goleiro, que na época era goleiro da seleção, Santista. Dali as coisas foram andando. Certo. E depois, como é que seguiu a tua carreira? Mais adolescente, mais adulto? Aí, da UFC, eu continuei rodando. Eu fui para o Jabaquara. Do Jabaquara... Futsal também. Futsal, tudo futsal. Do Jabaquara, foi o último time que eu peguei no 17. Foi a... Se eu não me recordo, foi a Praia Grande. Praia Grande. Fui a Praia Grande. Aí, fui campeão lá. Com o Felipe Sá, que hoje é um dos melhores treinadores da Baixada que tem. Temos algumas fotos aí para mostrar. Vamos passando as fotos aí da época do Evandro jogando, tanto no salão como no campo, né, o Evandro? Isso aí do... Que time que você jogou no campo? Aí, da Praia Grande, foi o último time que eu peguei no futsal. Eu saí e migrei para o campo, né? Fiz a migração, virei profissional. Passei pelo... Chegou a virar profissional. Cheguei, passei... Na base, eu passei pelo Paraná Clube. Passei pelo Irati. Em que posição? Volante. Volante. Passei pelo Paraná. Aí, mais velho, eu vim jogar o Paulistão pelo Clube Atlético-Mogi. Por mais velho, você tá com 25 anos. É, mas eu digo mais velho, né? Eu devia ter... Eu comecei muito cedo, né? Então, na época, eu devia ter... Quando eu fui pro Atlético-Mogi, foi a última vez que eu joguei assim. Quantos anos você tinha? Foi em 2013. 4 anos atrás, você tava com 21. Foi. E por que que acabou não dando certo? Aí você teve que encerrar brevemente essa carreira. Oi, Chefe, porque nós, nós do futebol, a gente sabe que 100%, 98% é pobre. 98% é pobre. O que a gente vê na televisão, jogadores que conquistaram uma independência financeira, você fala, caramba, jogador. E a maioria das famílias, hoje em dia, pensam nisso, né? Pensam pro filho. O filho tem que ser jogador, o filho tem que... Muitas vezes o filho tem que salvar uma família, né? Só que a maioria do futebol, ela é pobre. Isso, eu já ouvi pesquisas, já tenho matéria sobre isso e eu fui um desses, né? Fui jogando, mas financeiramente... Teve que buscar um trabalho, né? Teve que buscar um trabalho, que eu tenho família, filhos, né? Já tem filhos, já? Tenho dois filhos, então era... Pra mim não tinha mais como eu continuar, mesmo eu sendo profissional e mesmo eu tendo um potencial que dava pra ser aproveitado, eu fiz a escolha de parar, começar a estudar, porque quando você joga, só joga, joga, você fica totalmente atrasado. Quando eu decidi parar mesmo com o futebol, eu tava na 8ª série. Então a vida tava totalmente atrasada pra mim, no sentido contrário. E como é que iniciou essa sua trajetória como treinador? Ah, foi aqui no Morro São Bento, com a treinadora, é a Sexta, ela é conhecida como Sexta, né? Hoje ela tá na FUPS, no Feminino. Sim. Foi a primeira pessoa que me deu oportunidade, eu jogava futsal no Morro, a gente tinha um grande time, com um monte de jogador desses que tão no Cruzeiro hoje, com o Henrique Café, era um time fortíssimo, só que já era prata, né? Porque tem a ouro, eu sempre joguei ouro pelos times, foi... Aí eu comecei a jogar prata pelo Morro e ela teve que viajar, ela foi pra Espanha. E eu sempre fui um jogador que... Eu queria sempre entender o porquê que eu tinha que fazer aquele tipo de movimentação, o porquê que eu tinha que fazer aquilo. Você falava bastante em quadro, orientava o time. Eu sempre fui um cara chato, essa é a verdade. Sempre fui um cara chato, eu queria saber o porquê, se o treinador passasse pra mim, o porquê que eu tenho que fazer isso, ele teria que me provar o porquê que eu tava fazendo. Eu gostava sempre de entender, de discutir isso depois do jogo com ela, principalmente com ela, que ela me dava bastante abertura pra isso. Eu queria saber o porquê que eu tava fazendo isso, o porquê que eu tinha que correr pra cá, o porquê que eu tinha que correr pra lá, qual que era o sentido desse tipo de movimentação. E aí surgiu essa oportunidade, ela foi viajar, você ficou no lugar dela. Aí ela foi viajar e eu jogava no... Isso, eu tava na Praia Grande e fui pro Morro no mesmo ano do Sub-17. Aí ela veio em mim e me falou, na hora eu tomei o choque, né? Falei, pô, eu tenho 17 anos, como é que eles vão me respeitar? Aí eu fiquei naquele dilema, com medo, né? Que é normal, né? Só que como eu sempre tive bastante personalidade na minha vida, eu aceitei. Aí eu fiquei jogando no 17, de treinador do 15. De que time que era? Do Morro São Ben, que foi campeão de tudo naquele ano. Tem até um jogador chamado Michael França, que hoje tá nos Estados Unidos. E aí eu fiquei no 15. E depois, com o tempo, eu ainda peguei o 17, uns três jogos também, que era o próprio time que eu jogava, e antes dela voltar pro Brasil. Aí ela voltou, eu vi que era isso, que eu gostei. A partir daí foi indo. E na época você ainda não fazia educação física? Não, ainda não. Você ainda faz? Ou já terminou? Não, eu tô no quinto semestre de educação física. Na época você não tinha crefe? Não, não tinha. Foi uma polêmica bastante grande que surgiu lá, porque o Edmilson, recentemente, acabou assumindo o time do Vila São Jorge. Lá o Dennis fez o convite com o presidente, o Jefferson. Fez o convite com o Edmilson. O Edmilson aceitou de treinar a garotada lá do 15, o 16, o 17, o 18, a convite do Dennis. Mas aí uma polêmica muito grande lá no site do Passou por Dois a respeito de treinadores com crefe e sem crefe. Qual a sua opinião sobre isso aí, Evandro? A minha opinião, Chedi, é um assunto bem complexo, né? Um assunto que vai divergir várias, várias opiniões, mas... Você começou, não tinha crefe. Exatamente. Você tinha 17 anos. Exatamente. Posteriormente, agora você está cursando Educação Física, você vai ter o seu crefe, né? O que eu penso sobre isso é o seguinte, Chedi. Eu tenho que defender minha classe. Não posso sair disso, não posso correr disso, porque seria até estranho eu sair da minha classe. Qual seria a minha classe? Qual seria o meu tipo de classe? É o quê? A gente paga, investe, estuda, busca conhecimentos. Só que no futebol ele é um todo, né? Tem muitos que estudam, mas não entendem. Sim. Tem uns que não estudam, que não tem aquela parte acadêmica, que nós sabemos que hoje tem que ter, mas que também entendem muito. Se você não tivesse tido a oportunidade lá com 17 anos, talvez você não soubesse que você tem esse... Exatamente. Eu não teria esse estímulo de saber que foi descoberto ali de repente. Você entrou na Educação Física já... Já ficou tudo encaminhado. A partir dali, mesmo sem creche, foi algo que abriu minha mente. Talvez se você não tivesse tido aquela oportunidade, você nem estivesse cursando Educação Física. Porque eu mesmo nunca gostei de estudar, isso é de ser bem claro. Bem claro e honesto. Eu nunca... Quando eu era novo, assim, na escola, não costumava ser um aluno que tinha grandes notas. Só que, como você falou, a partir daquele momento ali, minha cabeça mudou. Então, isso pode acontecer com Edmilson, se mais pra frente, Deus abençoar ele e ter... É a parte que tem que investir, é a grana mesmo. É a parte que tem que ter mesmo, não tem pra onde fugir. Se você tiver, você vai estudar. Se não tiver, não vai estudar. É, lógico. E como é que surgiu a Rinaldi aí na tua vida, Evandro? Cara, a Rinaldi surgiu... Eu tava no futsal, eu entrei com o Osnada no futsal e fiz uma boa campanha, mas eu entrei naquele campeonato sem perspectiva de título, nada. Que ano que foi? Nossa, eu não me recordo, mas foi o primeiro ano que eu peguei a... É, a Rinaldi é de 2014, né? Então, foi em 2013. Foi quando eu parei de jogar, finalmente, e fiquei com o Osnada, que foi ali que eu comecei... O Osnada é um time de praia, né? Exatamente, é um time de praia e a gente entrou o Osnada. E naquela época, eu já me considerava um bom treinador, mas eu ainda cometi alguns erros, indisciplinares. E eu cheguei com o Osnada na semifinal, com a melhor campanha, com a melhor campanha do campeonato, vence todos os jogos. E aqui no campeonato do Zé Roberto, quando você vence todos os jogos, você dá aquele salto pra semifinal. E peguei Nova União, que foi o primeiro campeonato que o Nova União ganhou. A gente perdeu de 2 a 1 pro Nova União e logo após esse jogo eu sofri uma punição de 4 anos, se eu não me recordo. Eu sofri uma punição de 4 anos e o Osnada sofri uma punição de 2. Aí que surgiu a Rinaldi. Aí eu fui morar no Macuco e o diretor na época, que hoje não é mais diretor, o Alan. O Alan, que na verdade ele é meu vizinho, ele já conhecia um pouco do meu trabalho. Só que são poucos que vão apostar num treinador de 25 anos. Sim, lógico. São poucos, então... 25 não, lá, é preciso que a menos. É, 24, 23, isso. Então, são pouquíssimos, né, gente, que vai falar, ó, toma aqui, a responsabilidade é sua. E que acredito, né? No caso foi o Alan e o Rafa, que hoje ainda é diretor da Rinaldi. E essa polêmica aí, Evandro, você no ano passado acabou saindo da Rinaldi, né, logo depois que vocês perderam aí a Copa de Desan, pro Nova União, vocês caíram na semifinal, você acabou saindo, assumiu o Fabrício. Você depois, posteriormente, aceitou o convite do Favela da Santista. Fizeram até uma boa campanha no campeonato passado, chegaram nas quartas de final, fizeram um bom jogo nas quartas de final. Por muito pouco vocês não chegaram na semifinal, mas aí depois, agora, né, agora, semana passada, você acabou se desligando do Favela e no dia seguinte acertou com a Rinaldi. Explica pra gente o que aconteceu, Evandro. Bom, gente, o que aconteceu foi o seguinte, eu só tenho que agradecer ao pessoal da Favela, me trataram sempre super bem, me deu total autonomia e eu tenho certeza que eu deixei um grande legado lá, em termos de crescimento, em termos de projeção, deixei um timaço lá montado, tenho certeza que eles vão fazer uma boa campanha. Jogadores que eu escolhi a deles, que foram basicamente três, quatro jogadores que estão lá que me levou pra três finais da Rinaldi. Então, eu creio que, eu creio que foram, que o que aconteceu é meio complexo de ser entendido porque as ideias... Foi o que? Foi uma briga interna? Foi alguma coisa que você não gostou? Futebol... O que aconteceu lá, Evandro? Futebol, ele tem que ter discussão, né, gente? Tem que ter briga interna, tem que ter discussão pra gente poder sempre estar melhorando. Só que a partir do momento que eu, como treinador, consigo entender que a minha diretoria não tá batendo com o meu pensamento, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que sair. Eu não posso mais ficar como era antes, ficar brigando, discutindo. A pessoa, ela evolui, a cabeça cresce, cresce bastante, você vai aprendendo que não é a ferro e fogo que você vai conseguir as coisas. E aí eu saí e foi muito rápido, por quê? Por que que foi muito rápido? É, o pessoal até achou, pô, ele saiu no dia seguinte e você foi anunciado na Rinaldi. Ficou até a desconfiança de que você já tinha armado isso aí, já pra sair. Explica pra gente o que aconteceu, Evandro. Eu já, desde que eu tava na favela, o tanto da época da Rinaldi, graças a Deus, hoje eu tenho porta aberta em qualquer time. Hoje eu posso, eu posso ligar pra alguém e falar, tá precisando de mim? Se não tiver precisando, alguém vai abrir uma porta pra mim, porque... Surgiu o convite de outras equipes? Surgiu o convite de outras equipes, mas quando surgiu da Rinaldi, eu aceitei... Por isso que todo mundo fala, talvez foi de casa pensada, muita gente pensa isso, mas eu tenho um caráter. A minha história, essa pouca história que eu tô construindo, fala por si só. E eu aceitei porque, Richard, é o time que eu amo hoje no futsal. E o que me incomoda é porque eu levei pra três finais em menos de um ano. Eu acho que ninguém nunca conseguiu isso no futsal. Em menos de um ano você levar pra três finais consecutivas. Em modalidades diferentes, eu levei no Societal de Desan, levei no futsal e levei na Copa Catarina também, às três de uma vez. Foi na sequência. E isso me machuca por dentro, até hoje eu não tenho conseguido o título pra Rinaldi. Além de ter sido outro treinador da Rinaldi, eu sou apaixonado pela Rinaldi. O seu coração então é mais azul e branco do que verde e branco? Não, nem nesse mérito, porque além disso eu tenho que ser profissional. Eu tô estudando pra isso e oportunidades virão e nunca se sabe que amanhã eu posso ouvir a sair da Rinaldi. Mas o que me trouxe de volta é que eu quero ser campeão, gente, por esse time. Porque eu deixei um grande legado, fiz campanha que eu costumo brincar que é do exemplo de um balão. A Rinaldi foi assim, acendeu um balão e subiu muito rápido, só que faltou o principal. Faltou o título que o time tem mais estrutura, só que eu quero estar nesse tipo. Mas eu quero estar, né, gente, eu creio que como fui eu que iniciei, tem que ser eu que tenho que ganhar esse tipo. Tá batendo na trave, né, uma hora vai, de repente é agora, de repente é nesse campeonato. Mas como é que vai ser a sua relação com o Fabrício, Levan? Porque você chega na Rinaldi, você não chega como treinador principal, você chega como auxiliar técnico. Diferente da sua última passagem pela Rinaldi quando você era o comandante, você era o treinador, agora você vai ser o auxiliar do Fabrício. Como é que vai ser essa relação entre vocês dois lá? Eu creio que vai ser uma relação boa, né, porque quando a gente tem que dividir ideias pra poder alguma coisa crescer, algo crescer, ela vai ter que ser boa. E no futebol também, eu já vi muitos exemplos, que não é o nosso caso, mas eu já vi muitos exemplos que tem pessoas que não se dão bem, mas que vestem uma camisa que é esse é o símbolo, a gente tem que fazer crescer. Ele já aceitou numa boa, vocês já conversaram? A gente teve poucas conversas ainda, vamos entrelaçar os laços ainda, né, pra poder melhorar, porque a Rinaldi hoje, ela vem jogando um bom futsal, vem fazendo bons jogos, só que a Lidesan, ela é muito coração, ela é muita vontade, ela é muita entrega, então eu sei que eu posso vir agregar nessa parte, né, poder ajudar o Fabrício nisso. E agora, como é que vai ser a expectativa da equipe aí pra disputar essa Copa Lídia? Vocês caíram numa chave difícil, mas ao mesmo tempo é bom, né, porque vocês caíram junto com o Vila São Jorge, com o Cruzeiro, os dois finalistas, né, da última taça de Lidesan, mas ao mesmo tempo é bom, porque vocês passando já evitam de pegar uma dessas equipes na próxima fase. Qual é o que vocês estão almejando aí nessa competição? Um clube como a Rinaldi tem que almejar sempre o título, né, gente? Tem um treinador no carro que é o treinador do Santos, tem eu como auxiliar aqui, já coloquei a Rinaldi em três finais, tem um grande time, uma grande torcida que pra mim e pra muitos é a melhor, então a projeção é só de coisas boas, né, só acreditar que, como você mesmo falou aqui anteriormente, o título uma hora vai ter que sair, né, e eu votei pra isso mesmo, pra poder trazer esse título, mas a chave é muito difícil, né, grandes times, o atual campeão, eu vice-campeão, jogadores, grandes jogadores na Vila São Jorge, jogadores que eu sou fã, tuta, que pra mim é o melhor jogador de futsal aqui da região, que além de ter muita técnica, é um jogador que se entrega muito, então ele tem grandes jogadores, Cruzeiro, Vitinho, Kaká, nem se fala, né, então, mas a projeção é jogar de gol pra igual, esses jogos não aconteceram, aconteceu no outro campeonato, que não pode acontecer, e mudar isso, mudar quando caem esses grandes jogos, é aí que você vê realmente se você tá pronto pro título ou não, né. E você costuma se espelhar em algum treinador, assistir, assim, os jogos de futsal, ou não, Evandro, você vai pelo que você pensa mesmo, o que você acha e vamos embora, explica pra gente, ó. Ah, Xadinho, nessa vida, não seja nem no futebol, na vida em si, você tem que ter espelhos, né, você tem que buscar conhecimento, você tem que ver o que a pessoa faz de bom, você tem que pegar pra você, o que você acha que não serve, você não pega, mas o que você acha que vai te trazer benefícios pra treinos, pra situação de jogo, você tem que pegar, e aqui na região tem grandes treinadores, tem o Denis lá da Relacionária, um grande treinador, o Cassita do Nova União também, um grande treinador. Tem algum que você se espelga, pode ser da região, pode ser nacionalmente? Ah, o que eu me espelho hoje em Xadinho é o mesmo de sempre, né, que passou pela seleção, muita gente não fala mais nele, eu pensei, eu acho ele muito bom. Assumiu a Ferroviária agora? Acho ele muito bom, muitos esquecem dele, porque o futebol é assim, né, tu ganha, 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 e tu tá ali no auge, tu é bom pra caramba, é muita gente batendo nas suas costas, mas eu ainda continuo acreditando que ele seja um grande treinador, o PC. Legal, Evandro. Ô, Evandro, não tem nada certo pra você assumir a Rinaldi, né, o Fabrício tá de saída, você assumir... Não. Não? Não, não, que isso. Tem certeza? Porque também eu vim pra fazer um trabalho na base, né, eu vou ficar... Ah, você vai... E a Rinaldi também tá com 16, 17, 18... Exatamente, eu seria treinador 16 junto com o Mão, é o projeto que a Rinaldi tá montando, um grande projeto. Já tá certo, já? E no 17 eu vou ser com o Manga, que era o goleiro da Vila São João. Isso já tá certo? Já tá certo, então... E no principal como auxiliar? Foi algo que me chamou atenção, né, me ofereceram algo diferente do que eu tava vivendo e pela projeção que eu sei que lá na frente tem coisas grandes e boas pra mim, foi algo muito importante na minha decisão de ter aceitado, porque eu ainda não trabalhei com isso e creio que vai ser muito bom pra mim, né, como pessoa. Legal, Evandro, prazer te receber aqui, você, como sempre aí, respondendo todas as perguntas, sem papas na língua, né, respondeu, tu fala mesmo, fala, né, porque tem uns que ficam se esquivando, né, você não, você é um cara autêntico, fala mesmo. Muito legal, tá aí o Evandro, novo auxiliar técnico da Rinaldi, tá de volta a Rinaldi, na temporada passada dirigiu o Favela da Santista, fez uma boa campanha, tenho certeza que tem tudo pra dar certo na Rinaldi, conquistar esse título aí, se não for agora, vai ser muito em breve, viu, Evandro? Faça os seus agradecimentos finais aí a quem você quiser, tá? O espaço é seu agora. Obrigado, eu só tenho que agradecer a vocês do Passou por 2, foram inteligentes, porque ainda não tinha esse trabalho aqui na região, e na vida você só conquista as coisas quando você enxerga algo que ainda ninguém tá fazendo, foi o que vocês fizeram do Passou por 2, buscaram algo que ninguém tava fazendo, foram inteligentes, no começo sofreram algumas consequências que eram normais, no futebol, uma resistência, e hoje estão fazendo um trabalho, não preciso puxar saco de ninguém na minha vida, porque eu sou muito autêntico pra poder fazer minhas coisas, mas quando eu tenho que criticar, tem que ser criticado, mas quando eu tenho que ser elogiado, tem que ser, então vocês estão de parabéns por estar fazendo isso aqui no Futebol Saúde. Obrigado, obrigado pelas palavras, viu, Evandro? Tá bom. Pra quem não sabe, a gente teve um problema, né, logo no começo, né, da Rinaldi, uma matéria lá que o pessoal não gostou, né, aí a Rinaldi não chegou a, mas teve um probleminha ali, um ruído ali, né, mas logo em seguida já foi resolvido, hoje a Rinaldi é um dos times que mais apoiam aí a equipe do Passou por 2, então, um agradecimento aí também ao Bola, ao Leandro, o pessoal lá da diretoria da Rinaldi também, pode continuar, Evandro, obrigado pelas palavras. E queria fazer um agradecimento aí, em especial aos patrocinadores, tive que pegar o celular, né, porque são muitos, você não pega pra não esquecer de ninguém, então a gente tem que falar de tudo, né. É isso aí, vamos lá, vamos lá. Então eu vou dar uma lidinha aí, beleza? É, é muito importante, né. E agradecer porque aqui no Futebol Saúde é difícil ter tanto investimento, e hoje a Rinaldi é o clube que tem mais investimento aqui na região, então vamos lá, vamos agradecer. O próprio Fábio aqui é um dos apoiadores da Rinaldi, né. Exatamente. A PZ10 Esportes. Vamos agradecer, então. A Maxi Revendedora, a Pizzaria Salam, Vilmar Lanches, o Salão de Festas Bela, o Bufê, o Bufê Açougue, isso exatamente. A CS Logística, TCS Terminal, Leon's Bike, Quatro Irmãos Ferragens, o Zupi, o Tudo, o Taira Temaki, Armindo Automóveis, Don Quixote, Salão Top Black, que é lá do Macuco, um abraço, hein. E o Estilo Bartender, e o Parque Bar, e o Nutrichefe, Nutrichefe, e o nosso amigo Fábio, né. O Fábio que já tinha, já citou. E agradecer que vem investindo bastante aí no Futebol Saúde. Peço desculpa por estar lendo aí hoje, que era muito, tinha como gravar. Pessoal, aí já deu uns cinco minutos de programa. Mais alguém aí você queria agradecer aí, mano? Não, já passou da conta do agradecimento. Quer agradecer o pessoal do Favela lá. Que isso, e boa sorte pra eles aí no jogo de hoje. Legal, tá? Valeu, Evandro, obrigado. Valeu. A gente se vê aí pelas quadras aí, boa sorte pra Rinaldi. Sucesso, e a gente volta na próxima semana com mais um Passou por Dois Entrevistas. Valeu, obrigado, pessoal.